Música Agora, fique mais tranquilo que já estou botando fogo nesses prazos tudinho O terreno fica melhorzinho Opa Eita que dor da peste da costela Só falta agora vender essas garrafas Vou botar tudo dentro de um saco Para vender lá na rua No mínimo vai dar uns 150 contas E toliza vai dar cedinha Deus queira que bastão ainda esteja comprando, né garrafa Porque é uma coisa, é a cachaça que eu já tomei aqui Mas Fernando Foi grande, viu Eita bichiga, vou ter que ir lá em Gênero Ver se tem um saco para botar isso dentro Porque na mão assim para levar vai dar uma agonia da molesta Ai meu Deus do céu Não tinha outra data para essa bomba queimar não Logo hoje, homem É tão longe de eu receber Vou consertar para comprar outra Agora está eu, aqui Um sol tão cheio desse E pegar água Ai meu pai, minha perna vai secar Eu não vou aguentar não, homem A sorte é que o bichinho de azareno Deixa essa pontadinha apertar para só pegar água Porque senão Oh meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai não aquele que eu avergonha na casa e limpou o terreno Ai não está tudo bonitinho Ainda bem, minha perna do céu Realmente tem um pouquinho de coragem Eita que riqueza, minha perna do céu Eita que riqueza, minha perna Eita que riqueza, minha perna Eita que riqueza, minha perna Como eu vou pegar saco? O que é agora que eu vou voltar? 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 Ela não tá ralajada em cima de uma cama com esses pinhaços velho? Tá vendo aí? E ela tá indo pra casa de Azarenda. Essa alma quer reza. Nunca mais ela tinha pisado os pés por aqui. Mas parece que a Azarenda tá mais boba do que eu, viu? Homem, eu gostei de terretes todinho, não achei que nem nada. Achei uma coisinha boa. Pelo menos eu vou ganhar um dinheirinho. Mas rapaz, não tenho nada pra levar. É ainda. Olha. Eu vou pegar um litinho desse. Mas também, já sem beber eu peço. E ainda vai caber bem pouquinho, meu filho. Tá aqui, minha filha. Enquanto ela enche o rabo do cachorro, eu encho o bolso do dinheiro. Eita. Mais rápido, pai. Tá vendo aí? Esses velhos não tem jeito não, viu? Quanto mais velho, mais safado é. Ela tá carregando o rito de Azarenda. Mas o que é isso aí, minha carminha? Tô sim, minha filha. Quanto tempo, bebê. Tá melhor dos ciaços? Tô, minha filha. Tô vendo. Tô vendo, tô. Minha filha, como é que tá? Tô vendo. Mas pra domanda, você vai ver com esses litros? Oxe. E minha filha não sabe não, ué? Não. Não. Sai de nada não. Logo cedo eu vi a Azarenda. E eu acertei com ela aqui, ó. Pra pegar esses litros. E uma aguinha, minha filha. Que minha bomba queimou. Ai, foi? Oi. Foi sendo assim, velho. Vou dar uma carminha. Nossa, ela não tava acalada. Eu achei que, minha filha. E minha filha não queria que eu me levantasse lá mais não, era? Oxe. Tô vendo. Tá boa toda, né? Tô, minha filha. Aproveitando que minha filha tá aqui. Não, ué? Rabuda, cheia de saúde. Me ajuda, moleque, você lhe? Eu? Sim, meu irmão. Não, não. Deixa eu vir aqui ver se a Azarenda tava. Porque lá em casa tá sem energia. Vinha aqui olhar também se tava aqui. Ah, meu Deus do céu. Mas também, minha filha, não dá ajuda a ninguém, não, né? Não, é o que eu tenho que fazer, moleque. Daqui a pouco eu vou me embora. Oxe. Oxe, a ponte essa pedinha, irmã. Eu vou me embora com essa cancara, minha filha. Ih, não vai levar esses outros, não, ué? Eu vou vir buscar depois, minha filha. Porque agora, ué, não encontrei nem um saco. O danado saiu, não deixou, foi nem um saco por aqui. Ah, quer dizer que ele não tá, não, ué? Ele desceu, minha filha. Eu vou lá, viu? Vamos ver. O que que eu vou passar pra ela dessa velha? Isso tá estranho. Vou procurar a Azarenda por aqui, ver se ele tá dentro desse mato. Já vi a espéria da espéria. Isso não tá, olha, tá se acabando os homens no mundo. Parece que estão sendo abeduzidos. Não porque eu fui na casa de Jena, um homem não tava em casa. Agora eu vou na casa do Zezinho, tava, mas não tem saco. Onde é que eu vou levar aquelas garrafas agora? O único saco que tem é aqui. Mas é só pé. É muita coisa, mas só pé. Não dá pra carregar, não. Nem durma até ele não tá. Isso tá bem sem energia também. E foi pro lado da rua, lá na Cell, pra reclamar. Eu vou ficar aqui esperando. Vou andar nesse sol, mais nada. Se o béscuro só lhe esquentado desse jeito, eu não tinha ido, não. Eita, moleque. Mas pia que já tá por ali. Eita, frivura da bexiga na cabeça. E aí, Bebel? Que rolação tu tem, hein? Oxi. Eu não sofri um atentado nas costelas. Não, não me diga que foi daquele dia ainda. Foi, rapaz. Aí eu andando, acordei ali, olha. Andando, acordei, pedindo pra ver e voltei. Oxi. A quentura, pronto. Tá frio, tá fazendo tudo aqui por dentro. Tu tava por onde, hein? Que faz tempo que eu tô aqui te esperando. Não te conta. Eu liso aqui, sem um centavo no bolso. Sim. Aí me lembrei, rapaz. Hum. Tô com um bocado de garrafa, porque de vez em quando eu tomo umas cachaça bem pesada por aqui. Aí fica juntando, porque é de litro. Hum. Aí tô com um bocado de garrafa aqui e vou vender na rua. Garrafa de quê? Garrafa de cachaça, rapaz, que eu tomei. Ih, é? Vazia, né? Lógico, que eu não vou vender a garrafa cheia. Oxi, que essas garrafas estavam aonde? Tava não. Tava lá no muro, mas infelizmente eu não tinha saco, aí fui atrás. Aí o bocado tava em casa. Ih, foi. Aí não peguei o saco. Mas tu não tem não. Eu tenho uma notícia pra te dizer. Tem não, o saco. Eu tenho. Tá bem pertinho dele, o saco. Cadê? Aqui. Não, o saco não. Você tem banana, mas saco você não tem. Saco tem com força. Olha. Deixa eu sentar um pouquinho aí, né? Ai, tô vendo que tu tá aleijado dentro dos pinhaços. Eu tenho uma notícia pra te dar, vici. Não, não, não quero não. Quer não? Só quero a notícia boa. Tem alguma? Não. A pode desaparecer de mundo abaixo. Oxê. A porra. Tu só, 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 só vir aqui pra trazer a notícia ruim. Pronto. A notícia que eu tenho pra dar, tu? Não, diga. É que a véia, Carminha, apareceu nas profundas dos infernos hoje. Sim. E pegou o teu rito ali e disse que foi tu que ia mandar dela pegar. Oxê, que conversa da peste é essa? Ai, não sei como não, tu não desce de cara com ela por aí abaixo. Ah, rapaz, e tu disseram que ela tinha morrido. Rapaz, ela não morreu não, vici. Ah, o tal do véio só nasceu pra dar prejuízo ao governo. E agora eu. Ô, desgraça. E o dinheiro? Foi-se embora com ela. Não, 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 não.